O município, a sociedade está discutindo. É claro que não envolve a municipalidade e a dimensão do senhor. E isso a gente louva a atitude do senhor vira público e da posição do senhor. O senhor se sente mais à vontade agora em dar sequência à sua administração sem a interferência, sem a ação do senhor Edgar Lupoi? Porque nós sabemos que ele era ele sempre auxiliava o senhor e a sua equipe. O senhor se sente mais à vontade em dar seguimento? O Gomes? É indiferente. Nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira que nós estamos trabalhando incessantemente e sempre trabalhando em prol do desenvolvimento de Porto Velho e da entrega dos serviços necessários que a prefeitura tem que entregar à população. É indiferente. Prefeito, Lúcio Albuquerque, por gentileza. Cadê você, Lúcio? Está aqui atrás. Oi, Lúcio. O senhor se sente traído nessa história? Porque se faz acontecer em 2015, naquela época, e, de qualquer forma, o senhor disse uma vez, numa entrevista, o senhor é amigo do Edgar Lupoi de muito tempo. E ele é envolvido muito com esse problema de gado, trabalha com isso aí. O senhor se sente traído por não saber, ou pelo menos não ter chegado ao senhor e dizer, olha, pode ser que eu venha nesse rolo? Ô, Lúcio, na verdade, eu conheço o Edgar há 20 anos, conheço o Edgar há 20 anos, mas eu nunca tive uma cabeça de gado, eu não tenho afinidade nenhuma com pecuária, então conheço há 20 anos, mas durante esses 20 anos nós nunca nos visitamos, nunca frequentamos a casa um do outro, nunca foi uma amizade tão próxima. Quanto a se sentir traído, é complicado, porque a imprensa está comentando fatos ocorridos em 2012, e ninguém pode afirmar ainda, não há ainda uma certeza ou que há uma menção numa delação. Na verdade, isso aconteceu agora há pouco tempo, eu ainda não tive tempo de refletir e assimilar, eu acredito que não, talvez não, mas não tenho certeza com relação a esse sentimento, porque hoje foi um dia tão intenso e que nós não tivemos tempo ainda de assimilar, de refletir sobre as eventuais consequências dessa questão. Boa noite, prefeito. Caso preciso, o senhor se alusentar, quem é que vai estar tomando a frente como vice-prefeito? O presidente da Câmara dos Vereadores, isso constitucionalmente ele será, ele assumirá como vice-prefeito, caso eu adoeça, eu me ausento por tempo superior ao permitido. O limite de tempo são 15 dias. Então, uma ausência por mais de 15 dias o vice-prefeito assume que no caso, em razão do pedido de afastamento das funções de vice-prefeito do vice-edigar, é o Maurício Carvalho que assume a prefeitura. prefeito, com relação ao relacionamento seu da prefeitura com o partido do vice-prefeito? O partido, o PSDC, na verdade, como funciona? Nós nos coligamos durante a eleição, conclui, terminada a eleição, dissolve-se a coligação. O PSDC tem dois vereadores que são da nossa base, o relacionamento com o partido permanece o mesmo, até porque o partido não tem nada a ver com essa questão, é indiferente. Permanece o mesmo relacionamento com o partido. Agora, eu acredito que o vice deve, provavelmente, seguir o mesmo caminho do senador Aécio, eu acredito que ele deva se afastar pelo mesmo princípio de coerência que o levou a se afastar da prefeitura, mas aí a decisão dele não cabe a mim, provavelmente deve se afastar também da presidência estadual do PSDC, que, se não me engano, ele é o presidente estadual do PSDC.